Lote 4 em leilão, T-Cross, 19-20, em leilão. 68 mil reais eu tenho, 69 mil, 69 eu tenho, 70 mil reais eu tenho, 71 eu tenho, oferta auditória por 52 online e 3 rodando, 73 eu tenho, oferta, oferta auditória por enquanto, não mais, 73 mil reais eu tenho, oferta auditória por enquanto, e se não mais é condicional do de uma, 73 eu tenho, oferta, oferta auditória por e 4 online, 74 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais é condicional do de uma, pode que eu incremento para 500, 74 eu tenho, oferta auditória por enquanto, e o incremento é de 500, em rendos, 74 mil reais eu tenho, oferta online, e se não mais é condicional do de uma, 74 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, do de duas, não mais, 74 mil, oferta online, tempo é condicional. lote 6 de leilão, Logan, 19, 20, na tela, 30 mil e 500 eu tenho, a oferta online, não mais que 30 mil e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, 30 mil e 500, 31 e 500 eu tenho, oferta auditória por enquanto, 31 e 500 eu tenho, 32 mil reais, oferta online, 32 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 32 eu tenho, oferta online, 32 mil reais, 32 eu tenho, oferta online, e se não mais é condicional do de uma, 32 eu tenho, oferta online por enquanto, vou vender, vou vender, do de uma, 32 mil e 500 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, do de duas, e 32 mil e 500, oferta online, venda, lote 18, Cobalt 19, 20 em leilão, 37 mil e 500 eu tenho, 38 eu tenho, e 500 a oferta, 39 voltou, 39 eu tenho, oferta e 500 é online, 39 e 500 eu tenho, oferta 40 mil, 40 mil e 500 eu tenho, 40 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta auditória, 41 online, 41 e 500 eu tenho, oferta online por enquanto, 42 mil, oferta online, 42 eu tenho, e 500 eu tenho, oferta online por enquanto, 42 e 500 eu tenho, oferta e 3 e 500 eu tenho, oferta online, 43 e 500 eu tenho, oferta 44 mil, oferta online, 44 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, 44 eu tenho, oferta online. Pela juntada aí, eu achei que aí tem um, é, tem um rock aí mesmo, 44 eu tenho, tá suado? 44 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 44 mil eu tenho, é lote número 18 na tela, Cobalt 1.4, 19, 20 em leilão, 44 e 500 eu tenho, a oferta online, 44 e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 44 e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 44 mil e 500, a oferta online, venda. Lote 23 em leilão, Catur Live, 19 em leilão, tá aí, 44 e 500, 45 eu tenho, 45 e 500, a oferta, 46 eu tenho, e 47 no paredão, 47 eu tenho, e 500 eu tenho, 47 e 500, a oferta auditória, e 8 online, e 9 eu tenho, 49 mil reais eu tenho, a oferta online, não mais, e 500 eu tenho, a oferta online, 49 e 500 eu tenho, a oferta 50 mil e 500, 50 mil e 500 eu tenho, a oferta 51, a oferta online, 51 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 51 mil reais eu tenho, a oferta online, é o lote número 23 na tela, Renault Captur Live 18 e 19 na tela A maior oferta por enquanto 51 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma 51 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas E 51 mil reais a oferta Online Venda 39 ao lote Gol 1013 e 14 em leilão 10 mil reais já tem oferta 10 mil eu tenho A oferta auditório por enquanto Quem dá mais? 10, 10 e 500 eu tenho A oferta auditório 10 e 500 eu tenho A oferta auditório por enquanto Não mais 10, 20 e 500 eu tenho A oferta auditório por enquanto E se não mais é condicional Dole uma 10 e 500 eu tenho A oferta auditório por enquanto E se não mais é condicional Dole duas E 10, 20 e 500 oferta Auditório, se não mais, tampou É condicional Lote 56 Peugeot 207 Ratback XSA 1212 Ele não, tem vestígios De alaga, o motor está travado Parte elétrica danificada Eu tenho oferta de 4 mil E 5 reais, a oferta online Ainda mais que 4 e 500 É Tanduvas de Santa Catarina 4 mil e 500 reais, eu tenho oferta online Por enquanto, é o lote 56 Empregão, uma também de 500 eu tenho online 4 e 500 online, oferta obrigada 4 e 500, e se não mais, eu estou pegando Condicional, no Luma, 4 mil e 500 Oferta online, aonde? 5 mil comigo na segunda 5, 5 mil, planta é oferta, eu estou pegando condicional No Luma, 5 mil reais, eu tenho na plateia 5 mil reais, eu estou pegando condicional Dona e duas, e 5 mil reais Comigo, planta é oferta Se ninguém mais, e 500 online 5 mil e 500, oferta online 5 mil e 500, online eu tenho Pode cair incremento para 200 O incremento agora é de 200 em 200 reais Peugeot 207, 12 e 12 é leilão 5 e 500, eu estou pegando condicional Do Luma, 5 mil e 500, oferta online 5 e 500 online é condicional Dona e duas, não mais E 5 mil e 500 reais A oferta online, se ninguém mais 5 e 500, online É condicional, é condicional 5 e 500 Do lote 60 e o lote 61, são dois veículos do banco Daicoval, recuperados de financiamento Está na tela, lote 60 e o IPVA está pago Da IP 60 e 61, IPVA pago O lote 60, vale o LX Flex 5 e 500, a plateia 9 mil e 500, eu tenho a plateia Oferta brinca do 9 e 500 9 mil e 500, eu tenho a plateia E se não mais, eu estou pegando condicional Do Luma, na regata 10 mil online 10, 10 mil, 10, 10 mil 10, 10 mil, oferta online 10 mil reais, eu tenho online Brinca do 10 Pode cair o incremento para 200 O incremento agora é de 200 em 200 reais É o lote 60, palio LX Flex 2008, 2009 Em leilão 10 e 500, eu tenho a oferta online É de Suzano 10 e 500 online, eu tenho 10 e 500 E que ainda mais? 10 e 500 online, eu estou pegando condicional E 7, 10 e 7, eu tenho a de Formosa Em Goiás 10 e 700 online, é condicional No Luma, 10 e 700, oferta em 9 10 e 9, 11 e 100 de pé 11 e 100, cavaleiro de pé 11 e 100 de pé, oferta eu vou vender No Luma, 11 e 100, oferta de pé 11 e 100, eu tenho, vou vender E 300 11 e 300, eu tenho, vou vender Uma 11 e 300, eu tenho e 500, voltou Uma, entrou online 11 e 500, oferta online de Formosa, Goiás No Luma, 11 e 500, oferta online E se não mais, eu vou vender Dona e duas, não mais E 11 mil e 500 reais E 7 11 e 7, eu tenho o centavo No Luma, 11 e 700, eu tenho a plateia 11 e 7, eu tenho, vou vender Dona e duas, não mais E 11 mil e 700 reais Se ninguém mais, comigo Platão, oferta Vendido, 11 e 700 64, Chevrolet Cruze, LTZ, hatchback automático 19 e 19, ele não, sinistro Pequena mão Eu tenho oferta de 53 mil 53 eu tenho online 53 e 500, 54 e 500 Vem com o manual, teto solar Filé, o Cruze 55 mil e 500, eu tenho 56 E 500, 57 online 57 e 500 online eu tenho 57 e 8 e 500 também online 59 mil e 500 online 50 e 60 mil 78 mil Rodada é novo, hein? Cruze, LTZ 19 e 19 Pequena monta 61 mil reais Oferta online E 500 61 mil e 500 online E que não mais? 61 mil e 500 Eu tenho 62 Do Luma E 500 online 62 e 500 Oferta e 3 63 e 500 Eu tenho oferta de descanso em São Paulo E 4 oferta de São Paulo 64 mil reais online E 500 65 mil 65 mil reais Oferta online 65 mil online Eu tenho 65 IPVA paga e autorizou Eu vendo Uma 65 mil reais Oferta online 65 online Eu tenho e vou vender E 500 Do Luma 66 Do Luma 66 oferta online E 500 Do Luma 67 Do Luma 67 mil reais Oferta online E 500 Do Luma 67 e 500 Eu tenho online E se não mais de 8 68 Do Luma 68 mil reais Oferta online 68 e 500 Do Luma 68 e 500 Eu tenho online 69 mil Do Luma 69 mil online Eu tenho e 500 Do Luma Pequena monta 60 mil E 500 online Do Luma 70 mil e 500 Oferta online E 1 Do Luma 71 mil reais Oferta online 71 e 500 Do Luma 71 mil e 500 Oferta online 72 Do Luma 72 oferta online E 500 Do Luma 72 e 500 Oferta online E 3 Do Luma 73 e 500 Oferta online E 500 Voltou 73 e 500 74 mil Do Luma 74 mil reais Oferta online E 500 Do Luma 75 mil Do Luma 75 de São Paulo E 500 Do Luma É de descanso Oferta 76 Do Luma 76 eu tenho online 76 online Eu tenho e vou vender Do Luma Do Luma E 500 Do Luma 76 e 500 Eu tenho online 76 e 500 Eu tenho e vou vender Do Luma Do Luma Do Luma E 76 mil e 500 reais A oferta online Se ninguém é mais 76 e 500 Vendido Online Lote Número 158 Nissan Tida 1.8 SL Flex 1112 Em Leilão Tá na tela O Tida É o lote 159 É vamos molhar As palavras Tempo seco lá 12 mil e 500 reais Eu tenho no Tida É de Joinville É de Santa Catarina 12 mil e 500 Oferta online Por enquanto E quem dá mais 12 e 500 Eu tenho 13 e 500 Também online 13 e 14 mil 14 mil reais Oferta online Por enquanto 14 mil 159 O lote Nissan Tida 1.8 SL Flex 1112 Ele não 14 online Eu tenho e vou vender Do Luma E 500 Agora de Alfenas Minas Gerais Do Luma 14 mil e 500 Oferta online 15 mil Do Luma 15 e 15 mil Online eu tenho 15 mil online Eu vou vender Do Luma Do Luma 15 mil e 500 Eu tenho 16 mil Do Luma 16 mil reais Eu tenho online 16 e 500 Do Luma 16 e 500 Oferta online 17 mil Do Luma 17 mil reais Online 17 eu vou vender Do Luma Do Luma 17 mil reais A oferta online Se ninguém é mais 17 mil Online Vendido 17 mil Lote 184 Honda Civic LXS Flex 2008 2008 Em leilão Sinistro Olha o Civicão 20 mil reais Eu tenho oferta online Brigo Até 9 Vigo A Sul É Rio de Janeiro 20 e 20 mil 20 e 20 mil Online E quem não mais 20 mil reais Do Luma 20 mil e 500 Oferta online 20 mil e 500 Online eu tenho Vou vender Do Luma e Duas É o lote 184 E 20 mil e 500 reais A oferta online Se ninguém é mais 20 mil e 500 Vendido Online Lote 188 Ford Focus 2.0 Rete 2.0 Em leilão 12 mil reais Eu tenho oferta online É automático também 12 mil reais É Farropilha Rio Grande do Sul 12 e 12 e 500 Eu tenho online 12 mil e 500 Oferta online E quem não mais 12 mil e 500 Online Do Luma 12 mil e 500 Oferta online É o lote 188 Na tela 13 mil 13 e 13 mil 13 e 13 mil Online Do Luma E quem não mais 13 mil reais Oferta online Bancos em couro Automático Focus 2.0 Em leilão 13 mil Eu tenho mesa Pode cair incremento Para 200 Por favor O incremento agora É de 200 e 200 reais É o lote 188 Focus 2.0 Rete 2.0 Rete 2.99 13 mil reais Online Eu tenho E 200 É Maringá Paraná 13 e 2 Olá Cadê Farropilha E 4 13 e 400 É Rio Grande do Sul 13 e 4 Online Eu tenho 13 e 4 Eu vou vender Do Luma Autorizou Vendo 13 e 400 Online Eu tenho Vou vender Doni Duas É o lote 188 E 13 mil e 400 reais A oferta online 13 e 400 Vendido Online Lote número 120 J6 Darma E 14 Leilão 9 mil e 500 Eu tenho A oferta online Quem dá mais 9 e 500 Eu tenho A oferta online Por enquanto Dá mais 9 mil e 500 Eu tenho A oferta 10 mil 10 mil reais E 500 Eu tenho Online 10 e 500 Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 10 e 500 Eu tenho A oferta online Não mais 11 eu tenho A oferta online Quem dá mais que 11 mil 11 e 500 Eu tenho A oferta online 11 mil e 500 Eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais 11 mil e 500 Eu tenho A oferta online 12 eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 12 e 500 Eu tenho A oferta online 12 mil e 500 Eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais 12 e 500 Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole uma 12 mil e 500 Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 12 mil e 500 Oferta online, se não mais venda online lote número 125 leilão, está na tela Nissan Kicks Advance 21-22 saldo de enchente partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar, 52 e 3,500 eu tenho a oferta online, 53 e 500 eu tenho, 54 e 500 eu tenho, a oferta online, quem dá mais 54 e 500 eu tenho a oferta online, por enquanto não mais, 54 e 500 eu tenho a oferta online 54 e 500 eu tenho a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma 55 eu tenho a oferta e 500 55 e 500 eu tenho e vou vender uma, 55 e 500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 55 e 500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender e 7 e 500 eu tenho dou-lhe uma 57 e 500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 57 e 500 a oferta online a oferta online e venda lote 26 e 26 doblou advento 1.12 em leilão 15 mil e 500 eu tenho a oferta online quem dá mais 16 eu tenho e 500 eu tenho a oferta auditória 17 e 17 e 500 eu tenho 18 mil e 500 eu tenho 18 e 500 a oferta quem dá mais 8 mil e 19 eu tenho e 500 eu tenho 19 e 500 eu tenho não 19 é a oferta online 20 mil eu tenho a oferta online 20 mil reais eu tenho a oferta, a oferta online por enquanto não mais 20 mil reais dou-lhe uma 20 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas 20 mil e 500 dou-lhe uma 20 mil e 500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 20 mil e 500 a oferta online e se não mais venda lote 135 Civic LXL 1212 saldo de enchente partes elétricas e mecânicas por conta de quem comprar 22, 23 eu tenho a oferta 24 eu tenho a oferta online 24, 24 e 500 eu tenho 25 mil 25 e 500 eu tenho a oferta 26 e 500 eu tenho a oferta online 26, 27 eu tenho a oferta online por enquanto 27 e 500 eu tenho a oferta online 28 eu tenho a oferta online por enquanto eu tenho 28 mil e 500 oferta A oferta é online, não mais, 28 mil e quinhentos eu tenho A oferta, a oferta é online por enquanto É o lote 135 na tela Civic LXL 1212, 29 mil reais eu tenho A oferta é online, 29 mil e quinhentos eu tenho A oferta é online por enquanto Quem dá mais, 29 mil e quinhentos eu tenho 29 mil e quinhentos eu tenho A oferta é online, e se não mais eu vou vender Uma, 30 mil reais eu tenho e vou vender Uma, 30 mil e quinhentos eu tenho Uma, 30 mil e quinhentos eu tenho A oferta 31 online, uma, 31 oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender E quinhentos eu tenho, a oferta auditória eu dou-lhe uma 31 e quinhentos eu tenho, a oferta auditória E se não mais eu vou vender Dole duas e trinta e um mil e quinhentos, oferta auditório e sina mais, trinta e um e quinhentos, venda, lote 136 em leilão, Nissan Kicks 1718, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, quarenta mil e quinhentos eu tenho, oferta online, quem dá mais quarenta e um e quinhentos eu tenho, oferta auditório, quarenta e um e quinhentos eu tenho, oferta auditório, por enquanto, quarenta e dois e quinhentos, quarenta e dois e quinhentos eu tenho, quarenta e três e quinhentos eu tenho, oferta online, quarenta e quatro mil, oferta auditório, por enquanto, quarenta e quatro e quinhentos eu tenho, oferta online, quarenta e quatro e quinhentos eu tenho, oferta quarenta e cinco mil, quarenta e cinco eu tenho, A oferta auditório por enquanto E se não mais eu vou vender Uma, 45 mil reais eu tenho A oferta auditório por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 45 mil reais A oferta auditório E se não mais, venda Ossam 38, C4, 11, 12, leilão 9 mil e 500 eu tenho A oferta online, 10 mil eu tenho A oferta auditório, 10 mil e 500 eu tenho A oferta online, 11 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais 11, 11 eu tenho A oferta online, não mais de 500 eu tenho A oferta online, 11 mil e 500 eu tenho A oferta, oferta online por enquanto Não mais, 11 mil e 500 eu tenho É o lote 138 na tela C4, 11, 12, leilão 12 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Uma, 12 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 12 mil reais e 500 eu tenho Dole uma, 12 mil e 500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 12 mil e 500 a oferta Online e se não mais Venda online Lote número 17 vendido online Lote 160 Ford Focus S1.6 14 e 15, leilão Sinistro Pequena monta 25 mil e 500 reais Eu tenho oferta 26 e 500 Eu tenho 27 e 500 também online 27 mil e 500 online A oferta por enquanto 27 e 500 Obrigado 28 e 500 online E tu? 28 mil e 500 online 29 mil 29, 29, 29, 29, 29 eu tenho Laranjeiras do Sul É Paraná 29 mil e 500 online Dole uma E quem não mais? É o lote 160 Mesa Focus 14 e 15, 29 eu tenho Vou vender Uma, 29 mil reais a oferta online 29 online eu tenho Vou vender Dole duas e 12 mil e mais E 29 e 500 agora de tu? Dole uma 30 mil online Dole uma 30, 30 mil 30, 30 mil Laranjeiras do Sul Dole duas e 30 mil reais A oferta online E se ninguém mais 30 mil Vendido Online Lote 183 Ford Fiesta 1.6 15, 16 Em leilão 19 mil e 500 reais De teste Olha os bancos que chiquem O louco Vem com o manual 20 mil e 500 online 20 mil e 500 online 96 mil rodadas É novo Fiesta 21 mil 21 mil reais É de Suzano 21 mil reais Eu tenho oferta online 21 mil online E 500 online Pode ser 22 21 e 500 online É Joinville É Santa Catarina 22 e 500 23 também online 23 mil reais E 500 23 e 500 Eu tenho a plateia E quem não mais 23 e 500 Eu tenho no Fiesta É o lote 183 Na tela Mesa 23 e 500 Eu tenho na plateia 23 e 500 Eu tenho por enquanto 23 e 500 Eu tenho e vou vender Autorizou vendo No Luma 23 e 500 23 e 500 Eu tenho na primeira 24 mil online Eu tenho e vou vender No Luma 24 mil reais A oferta online 24 online Eu vou vender Dona e duas Não mais E 24 mil A oferta online Se ninguém é mais 24 mil Vendido Online 24 mil reais 25 mil reais 25 mil reais 25 mil reais Obrigado.